Será que ainda vale a pena? Testando um produto da Lola que eu testei em 2018, será que ainda continua igual? Vale a pena? É o que a gente vai ver hoje. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui e agora ainda não me conhece, a sua Marcia Salles, sejam todos bem-vindos. Eu testei de novo, depois de muitos anos, a bendita guia reconstrução e de nutrição. Que por sinal, a de nutrição é o meu xodó, a nutrição é de abacaxi, a reconstrução é de mamão. E hoje nós vamos testar o que? A de banana. Como eu falei, eu já testei há muito tempo atrás, em 2018, logo que foi lançado, né? Inclusive eu testei na época os do potão de vidro, que eu tenho várias canecas aqui. E temos agora a de banana, a hidratação banana e aloe vera, ou seja, babosa. Será que mudou alguma coisa na composição? Porque a Lola vive mudando a composição dos produtos. Melhorou, piorou ou não mudou nada? Então, se você gosta desses produtos da Lola, tava curiosa, quer comprar de novo ou nunca testou, vou contar tudinho pra vocês. Então, aproveita, fica por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora lá saber as promessas dessa bendita guia hidratação de banana da dona Lola Cosmetics. A Lola diz que essa linha contém ativos vegetais de banana, babosa, óleo de jojoba e algas marinhas, que são ricos em proteínas que fortalecem e hidratam os fios. Principalmente de cabelos enfraquecidos. Trata de dentro para fora, deixando o fio macio e brilhante. Além disso, é altamente emoliente, do hidratação profunda e de longa duração. Para fios opacos, ressecados, que necessitam de reposição hídrica. Hídrica, ou seja, umidade. Todas essas aqui tem um cheirinho maravilhoso. Dá uma lembra bastante a fruta que elas representam. Essa de mamão até lembra, mas assim é uma coisa bem artificial. A de abacaxi, ai, é cheiro de suco de abacaxi. É uma delícia, amo o cheirinho, né? E essa aqui de banana, será que tem cheiro de banana? Então, ela sim, é um cheiro açucarado, tá? É um cheiro muito doce mesmo. Bem doce. Ela remete, assim, ao cheiro de uma banana. Aquela banana bem madura, que já tá escura, sabe? Que tá aquele cheiro bem forte de... Nossa, muito doce. É o cheiro mais adocicado. É gostosa, não é enjoativa, tá? E no cabelo aqui, ó, ele fica bem suave. Mas eu tô sentindo um pouquinho do cheirinho no cabelo, tá? Hoje, pra testar essa máscara aqui, eu lavei meu cabelo com shampoo detox. Eu tô usando o detox da Scala esse mês. E eu lavei duas vezes pra tirar bem o resquício de outros produtos do cabelo. O cabelo conseguiu absorver bem a máscara. Bora pra essa aplicação? E lógico que após lavar o cabelo com shampoo detox, ele ficou levemente ressecado e difícil de pentear. Em seguida, eu entrei com a máscara, tem uma textura bem densa. Mas na hora que você começa a manusear, ela fica com uma textura um pouco mais leve. Na hora que você aplica no cabelo e começa a enluvar, massagear, ela traz muita maciez, muita molhência. E o cabelo vai ficando cada vez mais molinho. Aquele cabelo que fica até fácil de pentear. A dispensa condicionador, porque ela tem uma ação bem condicionante também. A formação dela é muito boa, é aquela máscara que simplesmente desaparece no fio. Parece que o cabelo suga ela toda. O tempo de ação é de 3 a 5 minutinhos. Eu deixei 5 minutos no meu cabelo. Uma dica, tá gente? Por ela ter essa textura bem densa. No vídeo eu tive até um pouquinho de dificuldade de enluvar. Aplique no cabelo um pouquinho mais molhado. Ela desliza melhor, tá? E por falar em cabelo molhado, meu cabelo está bem molhado. Eu vou dar aquele tempinho pro meu cabelo dar uma secada, pra vocês conseguirem ver como o meu cabelo tá reagindo, reagindo essa máscara secando ao natural, tá? O cabelo começando a secar. Olha, tá secando muito macio, muito domado. Eu já senti que é aquela hidratação que não deixa o cabelo fofo nem leve. Pelo contrário, ela traz bastante peso pro cabelo. Muita hidratação que deixa o cabelo fofo. Aquele efeito nuvem, que é aquele cabelo que arva. Essa não, ó. O cabelo já está com um peso bom. Vamos ver depois que secar totalmente, né? Porque ele ainda tá molhado aqui e tá levemente úmido aqui na parte da frente. Mas vocês conseguem ver já um pouco desse resultado. Cabelo sedoso, macio. Deixa eu ver o cheiro. Um cheirinho da banana aqui no cabelo. É estranho o cabelo cheirando banana, mas enfim, né? Então, é esse o ponto aqui que eu vou dar secador nesse cabelo. Lembrando que eu não vou usar mais nada nesse fio. Não uso protetor térmico, óleo finalizador, creme de pentear, nada. Pra não interferir no resultado do produto que eu tô testando, tá? Mas eu seco o meu cabelo com jato frio. Então, não danifica. E bora secar esse cabelo. Eu já volto pra contar tudinho pra vocês o que tem de ativos. Quanto que eu paguei. E se ela realmente entra na etapa de hidratação. Voltando com o resultado dessa máscara de hidratação. Bendita Gui de banana e aloe vera, babosa. Gente, eu acho que é a hidratação que mais peso traz pro meu cabelo. Sério. Aliás, essa de hidratação pesa mais o meu cabelo do que essa de nutrição. Com essa de nutrição, meu cabelo fica, ó, soltinho, leve. Mas essa me traz um peso, um alinhamento. Olha como o cabelo tá sem volume, tá domado, tá alinhado. Ó, as pontinhas viradinhas, todas bem viradinhas pra dentro. Então, pra quem gosta de cabelo, assim, mais murchinho. Essa máscara aqui traz muito esse efeito, tá? No geral, cabelo extremamente macio, sedoso. Um toque muito macio mesmo. Principalmente nas pontas. Essa minha mexinha aqui da frente não tá com nenhuma aspereza. Deixa eu ver se tem frizz. Não, não tem frizz. Nossa, tá tão pesado o cabelo. Gente, nem parece hidratação. Parece efeito de nutrição e daquelas nutrição bem pesada mesmo, tá? Pra mim, parece realmente resultado de nutrição. Porque o cabelo tá bem pesado. E olha que eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo detox, tá? Bom, quanto ao cheiro, tá aqui no cabelo. Perfuma bem o cabelo. Fica um cheirinho bem gostoso. Bora pro teste do pente. Lembrando vocês que eu seco o meu cabelo e não penteio após a secagem. Justamente pra vir mostrar pra vocês se o produto desembaraça ou deixa o cabelo cheio de nó. Aqui fala que a máscara dispensa uso de condicionador. Então, é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver se ela realmente desembaraça o cabelo. Olha, aqueles nozinhos de sempre na ponta. Mas, de resto, gente, ó. O pente desliza no fio. Olha isso. Vamos ver desse lado aqui. Um nozinho aqui, outro nozinho ali. E cabelo soltinho, gente. Não tem um nó nesse fio. Pra mim, ela realmente dispensa condicionador, gente. Cabelo muito desembaraçado e muito sedoso. Bom, então, bora descobrir o que tem dentro desse potinho e quanto foi que eu paguei nessa belezinha aqui. Esse potinho vem com 100 gramas de produto. Se eu não me engano, aquele frasco de vidro vem com 350, tá? O preço dela varia muito. No site da Lola, ela tá por 31,90. Eu paguei, gente, achei ela por 22,90, tá? Peguei uma promoção na Riachuelo. Lá sempre eu acho essas máscaras aqui com um preço muito bom, tá? Ela é liberada low e no pool, ou seja, ela não tem nem silicone na composição. Não tem óleo mineral, não tem parafina e não tem nem silicone na composição. Mas mesmo assim, ela traz muita maciez ao cabelo. Geralmente, produtos totalmente liberados não dão muito certo no meu cabelo. Mas toda essa linha da Lola dá muito certo porque ela tem ativos muito emolientes. Então, bora saber o que tem dentro desse potinho aqui. Ela contém extrato de coco, ele tem ação hidratante do abrilho, agentes emolientes, condicionantes. Babosa. A babosa, além de trazer hidratação profunda, ela também faz uma reparação. Porque ela contém vários aminoácidos na sua composição. Contém o extrato de banana, que diz que tem ação hidratante e fortalecedora. Glicerina, que tem ação hidratante. O óleo de jojoba, que hidrata e nutre. Extrato de algas, que tem ação reparadora. Óleo de rícino, ele encorpa o cabelo, traz peso e também ajuda no crescimento capilar. E óleo de manjericão, ele tem ação antioxidante, anti-envelhecimento. Pra mim, a composição dela é mais nutrição do que hidratação, tá? Eu acho que os óleos estão em maior concentração do que a glicerina, né? Do que o extrato de coco, que aí também tem ação hidratante. Carcedoso, tá macio, aquele efeito da hidratação, mas ó, ele não tá um cabelo solto, um cabelo leve, né? Pra mim, ela me trouxe mais efeito de nutrição do que hidratação, tá? É o resultado que eu trouxe no meu cabelo. Se você já usou, deixa aí embaixo nos comentários. Qual o efeito que essa máscara bendita guia de banana traz pro seu cabelo? Hidratação ou nutrição? Gente, então se você tá com aquele cabelo extremamente ressecado, um cabelo poroso, um cabelo áscro, Aquele cabelo que fica, né? Armando frizz, levantando, ficando muito leve, muito fofo. Eu acho que você vai gostar bastante dessa bonitinha aqui, porque ela vai te trazer um peso bom pro cabelo. Não é aquele peso oleoso, não é aquele peso feio. Mas, uma dica, se for usar essa máscara, não use com shampoo hidratante, um shampoo nutritivo. Use com shampoo de limpeza boa. Um detox ou até um anti-resíduo. Eu acho que aqui, se eu tivesse usado um anti-resíduo, o cabelo estaria ainda mais solto, hein? Olha que eu usei detox e, mesmo assim, ela deu uma pesada no meu fio. Mas, enfim, gostei do resultado. Trouxe maciez, trouxe sedosidade. A composição é bacana. Lola sempre arrasa nos produtos, né? Pra quem gosta da técnica aí de produtos liberados, pode se jogar, porque não tem nada de petrolato na composição. E eu fui olhar a composição da antiga que eu testei em 2018. Gente, não mudou nada, tá? Mesma coisa. Todos os mesmos ativos, os mesmos olhos. Mesma coisa. Se mudou uma coisinha ou outra, que não faz nem diferença no resultado, tá? Então, continua a mesma coisa. Se você já usou e tava querendo usar de novo, tava na dúvida se mudou, não mudou nada. Continua igual. E se você nunca usou, é isso que eu falei. Se você gosta de cabelo pesado, cabelo domado, cabelo alinhado, pode se jogar que você vai gostar bastante. E cabelo com cheiro de banana. Gente, fica cheirinho de banana mesmo no cabelo. Esse que tá ficando mais forte agora, ao passar do tempo, tá ficando mais perfumado. Então, não esqueça, se você já usou, me conta qual foi o resultado dela no seu cabelo e deixa embaixo também qual é o seu tipo de cabelo. Meu cabelo é um cabelo liso, ressecado e trouxe um efeito de nutrição pro meu. Então, é importante você contar, seu cabelo é cacheado, liso, alisado, com química, sem química, tá danificado, não tá, é natural. Porque cada cabelo vai ter um resultado diferente. A pessoa, quando for comprar, ela olha os comentários e isso ajuda bastante, tá? Então, é isso meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça do quê? De deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração, até a próxima. Tchau, tchau, foi!